Na manhã desta quarta-feira, a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi solicitada a atender uma ocorrência de acidente de trânsito que aconteceu na RO 383, altura do quilômetro 12, entre os municípios de Rolim de Moura e Santa Luzia do Oeste. De acordo com informações repassadas à equipe de reportagem, o acidente aconteceu quando a condutora de um carro que seguia com destino a Santa Luzia foi desviar de um buraco e acabou obstruindo a passagem da condutora de uma motoneta, que para não bater no carro, foi desviar e acabou sofrendo uma queda que, além de escoriações pelo corpo, acabou fraturando o braço esquerdo. Ela foi socorrida e trazida aqui para a UPA, pelo Corpo de Bombeiros. A polícia militar também foi solicitada para o registro de ocorrência, acidente este que acaba de entrar para as estatísticas do município. Infelizmente, de acordo com relatos dos condutores, a má conservação da rodovia acaba ocasionando acidentes.